14 de dezembro de dois mil e vinte e três estamos na área do pastejo então hoje completa acho que quarenta e quatro dias um ponto interessante aqui do pastejo que como a área está sendo estrumada né sempre o cara está urinando e defecando o palmal com as fezes olha as fezes aqui ó então as plantas estão sendo adubadas que eu tô percebendo a quantidade de broto que vem nascendo nas plantas que estão sendo pastejadas é uma coisa linda sabe o pastejo para muitos é um ponto negativo é o pessoal vem fazendo críticas mas eu tô vendo um ponto positivo nesse lado aqui porque o pastejo dá essa contribuição na adubação do palmal então você ao invés de gastar com mão de obra translocando esterco para o palmal ou adubo então os animais defecam urina na área isso é um ponto positivo né para o crescimento da cultura da palma que é extremamente exigente em nutrição então vejam aí a quantidade de brotos eu vou ali para o palmal onde não tem o pastejo né está isolado vou mostrar que não tem broto então possivelmente é devido a ausência de adubo olha os brotos então é isso esse ponto positivo do pastejo que eu tô mostrando hoje que de certa forma vai dar essa contribuição para a contribuição para a pecuária do semeado o pastejo não não precisa de translocar esterco dos currais né então o próprio gato faz um trabalho de forma gratuita e aí vem o resultado positivo da do perfilhamento da brotação